Música Esta é a última vez que Natália vai ver uma imagem do filho dentro da barriga. Enzo está pronto para nascer. A cesárea está marcada para as próximas horas. A primeira gestação foi traumática. Ela perdeu o bebê no oitavo mês. O momento agora é de deixar para trás essa lembrança triste e comemorar a chegada do filho. De pegar no colo, de sentir o cheiro. Senti ele comigo assim no meu colo, no meu braço. Não vejo a hora. Enzo vai entrar para a lista dos mais de 3 mil partos que o doutor Marcos Pires fez ao longo dos últimos 18 anos, inclusive os partos dos próprios filhos. No primeiro parto, eu até chamei um professor de São Paulo, meu da residência, o professor Roberto, que eu admiro muito. E fizemos o parto nós dois e deu tudo certo. E o segundo, eu já tinha experiência do primeiro e acabei fazendo com uma colega aqui de Sorocaba. Foi uma emoção extraordinária. Marcos I se formou como farmacêutico. Mas a verdadeira vocação sempre foi a medicina, mesmo a profissão do pai, um dos grandes incentivadores da carreira de Marcos e que sempre será uma referência. Quando a gente procura um médico, busca referências. Quando uma mulher precisa de um ginecologista, esta indicação é fundamental. Se for um ginecologista obstetra para acompanhar a gravidez, então, nem se fala uma relação que tem que ser de total confiança. Quando uma gestante vem e começa para Natal com a gente, é uma felicidade grande por saber que ela foi indicada por alguém. Na maioria das vezes, ela é indicada por alguém e saber que você está podendo dedicar o máximo do seu serviço para ela. E quando ela continua para Natal e até fazer o parto, é porque ela está confiando. Então, acho que isso faz toda a diferença para a gente chegar num resultado legal lá na frente e isso só dá felicidade para a gente. Um vínculo que é construído aos poucos e só cresce com o tempo, como aconteceu com a Aline. Como ela teve diabetes gestacional, precisou tomar vários cuidados. Só ficou tranquila nas mãos de um especialista em gravidez de alto risco. Meu filho nasceu super bem, nasceu com 4,145 kg, imenso. E deu tudo certo, graças a Deus. E hoje ele está aqui com oito meses. São relatos como este de reconhecimento que mostram a diferença de ter um atendimento humanizado. O atendimento médico hoje em dia está muito voltado para consulta mais prática, de convênio e tal, que não é aquela consulta que o paciente vem, consulta mais detalhada e que vai pegar o problema desde lá do começo. E eu optei por não fazer isso aqui no consultório. A gente faz uma consulta mais detalhada, mais demorada a consulta. A gente consegue entrar mais no emocional da paciente. Você consegue sugar o máximo possível de informações. E isso lá na frente vai causar um melhor tratamento para o problema dela.